Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e vamos fazer mais uma novidade juntas. Se você está curiosa para saber o que tem dentro dessa caixinha, não saia daí não. Fique aí que eu vou explicar tudinho para vocês. Meu nome é Glaze e você está no Ateliê Vitória. O que será que tem dentro dessas caixinhas, hein? Vamos ver? Agora, preparei para vocês algumas novidades, tá? Fazia tempo que eu tinha prometido que eu ia fazer panos utilizando retalhos. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Então, eu trouxe para vocês um pano bem diferente, tá? Coloquei na caixinha. É algo bem diferente. Nossa, olha que lindo! O que é isso? É um pano de prato feito com retalhos. Gente, pode ser aquelas migalhas de retalho, aquelas tirinhas que todo ateliê tem e às vezes a gente joga fora, né? Então, são esses pequenos retalhos, essas pequenas tiras que a gente faz esses lindos trabalhos. E aí, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que eu faço esse trabalho com tiras e é tão rápido e tão facinho de fazer. Dá para vocês aproveitar todos os retalhinhos que vocês têm aí, às vezes, abandonado, naquele cestinho lá no cantinho que você não sabe o que fazer. Porque nem sempre a gente tem tecidos grandes que dá para fazer panos, né? Ou que você pega os panos grandes e vai retalhando para fazer assim. Mas, às vezes, é ao contrário. Às vezes, você tem um monte de retalho e não sabe o que fazer. Então, eu vou ensinar para vocês hoje, unir esses retalhos e fazer esses lindos panos, tá? Aí, eu aproveitei e fiz um pano aqui e eu quero que vocês comentem aí nos comentários, tá? O que vocês acharam desse pano? Por quê? Algumas meninas me pediam letras. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um barrado de tecido e aí a gente bordou, né? Meu esposo bordou e aí eu coloquei para a gente fazer um composê, tá? Então, vai ser um composê. O pano de prato com o barrado, né? O pano de prato com o barrado todo emendado E o composê, que é um pano branco, né? Bordado com letra. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários Se é interessante, se vocês têm interesse em trabalhar com panos assim Só com bordado de letra, né? Que aí nós vamos fazer uma arte e vamos colocar lá no site Para ficar disponível para vocês. Vai depender do que vocês vão me dizer nos comentários, tá? Para eu colocar ou não Então, ó, aqui eu fiz um outro composê Esse também é faixa Dá para vocês colocarem em qualquer lugar, tá? Tanto em pano de prato, batimão Onde vocês quiserem colocar a letra, dá para aplicar Então, o nosso objetivo hoje É eu ensinar para vocês Fazer esses lindos panos de prato Da forma mais fácil e rápida, tá bom? Sempre sobra aqui no ateliê Às vezes pedaços de tecidos assim, ó Que não tem 50 centímetros E aí, se você for emendar, fica ruim Porque fica parecendo as emendas, né? Então, eu pego esses retalhos, esses pedaços de tecido E vou guardando, vou guardando E aí, quando eu tenho uma quantidade boa Aí eu faço esses modelinhos Que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu separei todos os retalhos Que eu vi que combinava com essa cor, né? Que eu quero fazer puxado para o goiaba Então, eu tinha outros retalhos Outros pedaços de tecido Eles estavam todos irregular Não estavam, assim, todos com 4 centímetros de largura Mas, para adiantar o vídeo Eu já deixei preparado Todos eles com 4 centímetros de largura E o comprimento, gente Não dá 50 centímetros, tá? É pedaços que não dava para fazer o paninho de prato Uns maiores, outros menores Então, é isso que nós vamos trabalhar Para fazer esse modelo Eu sempre preciso de 3 desenhos 3 estampinhas Então, eu escolhi essa bolinha maior Escolhi essa bolinha menor Na mesma tonalidade E escolhi aqui, ó Um composê, né? Que é um floral que combina com os dois Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar Bolinha maior Floral Bolinha menor Aí, o próximo que eu vou fazer Eu vou fazer assim, ó Floral Bola maior E o floral aqui de novo, ó Então, estou fazendo um composê Misturando as cores, tá? Aí, depois, o que eu vou fazer? Vou fazer outro composê Então, os composês A gente vai fazendo conforme a necessidade É para ir distribuindo os tecidos Porque depois a gente vai fazer Emendas E vai ficar mais ou menos Desse jeito aqui, ó Eu acho que até essa quantidade Aqui já dá Então, eu coloquei floral Bola maior Floral Certo? Aí, eu coloquei bolinha menor Floral Bola maior Bola maior Depois, a gente vai fazer emendas E vamos emendando aí Para dar aquele composê bonito Igual ficou formando ali Eu acredito que aqui, ó Já vai dar para a gente fazer O barrado do paninho de prato, tá? Então, eu vou para a máquina E vou ensinar vocês a fazer a emenda Agora, nós vamos fazer a emenda Então, eu deixei ali Já ajustadinho um no outro Para ficar Para facilitar para mim Então, eu pego os dois tecidos, ó Direito com direito Tá? Eu vou fazer um pezinho de máquina Então, aqui na hora de costurar Eu vou fazer um pé de máquina Então, eu vou costurar um pouquinho Fora do pezinho da máquina Para mim tentar Deixar só os meio centímetro, tá? Retrocesso sempre no começo e no final Eu dei um retrocesso Então, ó Ficou a emenda certinho E a hora que eu abrir, ó Eu já vou ter um paninho Grudadinho no outro Agora, eu vou abrir aqui E vou emendar o próximo Que é o de bolinha meurdinha Então, eu venho aqui Posiciono aqui, ó Dou um retrocesso E aí E aí E aí E aí E aí Olha só como vai ficando lindo, né, ó Então já tenho três cores aqui Eu posso dar continuidade? Sim, se eu quiser eu já posso ir emendando, tá? Eu não gosto de emendar muito, 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 muita quantidade Porque às vezes na hora de passar fica um pouquinho ruim e tudo mais Mas se você quiser de repente fazer panos grandes, né E depois eu, assim, dou até dica de você fazer capa de almofada Dá pra fazer muita coisa utilizando essa técnica aqui de emendar tiras Então de repente você tem aí um monte de tiras, né Dá pra fazer capa de almofada, dá pra fazer muita coisa, gente Muita coisa necessaire, bolsinha, dá pra fazer muita coisa Olha como vai ficando lindo o trabalho Agora eu vou emendar um de bolinha maior Então sempre que vocês forem fazer Façam composês, combine os tecidos Porque o trabalho, quanto mais você combinar, mais bonito ele vai ficar Então sempre que vocês forem fazer Olha só, vai abrindo, vai ficando lindo e vocês viram que vai ficando tudo na mesma medida, né? Agora, nós vamos colocar mais um floral. Sempre assim, ó, direito pra cima e o direito do tecido que você vai colocar para baixo. Mais um retrocesso. E aí, ó. No caso, eu vou fazer um só. Agora, se você for fazer diversos panos, o que eu aconselho? Vai emendando, tá? Eu não gosto de passar dessa quantidade, ó. Seis tiras. Eu acho que é o suficiente para o paninho de prato. Agora, se você quiser fazer peças maiores, que nem eu já falei pra vocês, capa de almofada, bolsa, sacola. Então, aí vocês vão emendando. Só que o que eu aconselho? Faz seis, deixa lá. Aí você começa mais seis. Depois que você fez oito, dez pedaços desse, aí você emenda um no outro, porque aí fica mais fácil pra você ir manuseando na máquina. Porque imagina, né? Vai ficando grande, então vai ficando meio complicado pra você ficar com aquele monte de tecido na máquina. Então, você pode ir fazendo aos poucos. Faz seis, guarda. Faz mais seis. Depois que você tiver bastante quantidade, aí você vem aqui e faz a emenda. Isso é no caso quando a gente tem vários tecidos de uma cor só, né? Várias tiras, vários retalhos. Às vezes você não tem aquele monte de tira. Então, o que você pode fazer? Não combina assim, né? Composer. Você vai colocando uma cor, outra cor, outra cor, pra ir emendando. Também fica bonito você colocar várias cores em um tecido só. Então, depois que você trabalhou isso, olha só que maravilha. Se você quiser fazer uma necessaire, uma bolsinha, entendeu? Então, gente, dá pra fazer muita coisa com essa técnica aqui de emendar retalhos, tá? Às vezes a gente tem esses retalhinhos em casa e acha que não serve pra nada. E na verdade, ele tem bastante utilidade. Então, agora eu vou lá no ferro e vou passar deitando a costura tudo pra um lado só. Então, ó, se eu deitar a costura pra cá, vai ser todas costuras deitadas pra um lado só, tá? Eu vou passar e já mostro pra vocês. Já fui lá no ferro, já passei. Olha só, deitei a costura tudo pra um lado só. Fica mais fácil pra mim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu, com o auxílio da fita métrica, eu vou cortar aqui, ó, com 11 centímetros de largura. Então, eu vou riscar no avesso, porque eu estou riscando de lápis. Então, eu vou riscar 11 centímetros. 11, 11, e aí a largura, vocês vão colocar a largura que vocês quiserem, tá? Se quiser mais estreito, barrado do pano de prato, vocês cortam menor e aí por diante. Aí, é gosto de cada um. O meu, eu vou fazer com 11 centímetros, mas aí vocês escolhem a largura que vocês quiserem. Risco. Agora, eu vou cortar. Detalhe, tá? Eu coloco o ponto bem miudinho, o ponto bem pequeno, porque aqui, ó, eu vou cortar. Então, a gente não vai poder ficar mexendo muito, porque nesses pedaços não tem o retrocesso, né? Então, na hora que a gente for colocar lá no paninho de prato, a gente também vai colocar com o ponto bem miudinho, para não ter perigo de desmanchar. Então, ó, cortei. Olha que graça que ficou. Embarradinho. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou intercalar. Aqui terminou com floral, então eu vou emendar com bolinha, ó. Aqui terminou com floral, eu vou emendar com bolinha, tá? Então, sempre assim, a gente sempre tem que intercalar para não ficar igual. A gente poderia ter intercalado aqui, ó, de três, ter cortado de três em três, porque aqui ficaria a bolinha menor, daria para eu virar para cá. Mas aí, isso não interfere, tá? Aí, é gosto e critério, o critério de cada um. Então, agora, chegou a hora que eu falei para vocês que a gente pode fazer a emenda, ó. Então, eu vou emendar esse nesse, direito com direito, um pezinho de máquina. Agora, nós já vamos emendar uma parte na outra. Então, posso dar um retrocesso aqui. Olha só, feita a emenda. Agora, nós vamos colocar um floral junto com essa bolinha, mais um retrocesso. Agora, eu vou voltar lá no ferro e vou passar essas duas emendas que eu fiz por último, para ela ficar tudo na mesma posição, tá? Então, já vou passar e nós já vamos aplicar no pano de prato. Olha que graça, né, gente? Que coisinha mais linda que ficou. Já posicionei no paninho de prato. Deu certinho, não precisei tirar nada. Agora, eu escolhi a cianinha para mim fazer o acabamento aqui em cima, ó. Então, do lado direito aqui do meu barrado, eu vou posicionar a cianinha aqui, ó. E já vou fazer a costura no meio da cianinha. Então, essa parte da costura é uma parte que acho que todas vocês já conhecem, mas eu vou gravar aqui para vocês poderem ver certinho. Na metade da cianinha, eu vou passar a costura. Um retrocesso. Agora, metade da cianinha, vou costurando. Então, eu vou passar a costura. Retrocesso no final. Agora, corto aqui. Vou lá no ferro e já vou virar aqui, ó. Olha só que gracinha que vai ficar o acabamento deste pano, tá? Então, eu vou virar e aí nós já vamos aplicar o barrado no pano de prato. Agora, eu pego o avesso do meu barrado para cima no pano de prato, ó. Vou deixar a orelha e vou fazer um pé de máquina. Então, retrocesso. Então, eu vou fazer um pé de máquina. Então, eu vou fazer um pé de máquina. Então, eu vou fazer um pé de máquina. O acabamento é da mesma forma que eu sempre falo para vocês, né? Que a gente faz aqui no canal. Então, agora, eu, ó. Abri aqui. Vou passar uma costura aqui, ó. Para não precisar nem ir lá no ferro. Então, eu vou fazer um pé de máquina. bonito que é bonito até no avesso, até de ver no avesso. Olha só que bonito. A costura tudo de um lado só, tá? Olha que graça que fica. Muito bem acabado, né? Agora, nós vamos fazer igual a gente está acostumada a fazer. Então, eu venho aqui, ó. Posso alfinetar. Se caso vocês tiverem um pouco de dúvida de colocar direto, sem alfinetar, posso alfinetar aqui, ó. Tá? Nós vamos alfinetar. E já vou lá na máquina passar a costura aqui e fazer a bainha nas laterais. Alfinetei. Alfinetei. Agora, eu venho aqui. Vou passar uma costura bem na beiradinha. Vamos lá na tinta na beiradinha. E aí Vamos lá. Olha só que gracinha, gente. É muito lindo, né? Agora eu já tiro os alfinetes e já posso fazer a bainha. Nas laterais a bainha é feita da mesma forma que eu sempre mostro pra vocês. Às vezes eu vejo nos comentários algumas meninas falando Ah, você não mostra fazer a bainha. É que às vezes as pessoas reclamam que o vídeo fica muito grande. Então as coisas que eu sempre falo, sempre coloco, às vezes eu deixo de colocar pra não ficar muito grande. Mas a bainha, ó, você vai fazer, dobra uma vez, dobra mais uma vez. Então você vem aqui, ó. Às vezes eu deixo pegar um pouquinho de distância aqui pra não ficar muito na pontinha pra máquina não ficar patinando. Então eu dou um início, deixo ela ir, depois eu volto no retrocesso, ó. E aí eu continuo de novo. Então fica bem feitinha a pontinha lá, a beiradinha bem feita com retrocesso bem bonito. Então agora eu vou dobrando e vou costurando até no final, ó. Dobro uma vez, dobro duas vezes. Vou dobrando e costurando até no final. Olha como vai ficando a bainha. Fica bem, bem bonita, tá? Então é desse jeito que eu faço a bainha. Eu vou fazer nas duas laterais e atrás e já mostro pra vocês. Olha só que gracinha o pano de prato já finalizado. Então eu coloquei um com letra, né? Com a palavra. E o paninho feito de retalhos. Olha só. Terminei a bainha. Fiz bainha aqui também. Olha que gracinha que ficou, né, gente? Então é pra mostrar pra vocês que você tendo boa vontade, você querendo trabalhar e ter sua renda, não existe assim o impossível de falar, ah, eu não tenho tecido, eu não vou conseguir. Aqui eu fiz um composê bonito porque eu tinha esses retalhos. Mas fica bonito também você colocar o retalho que você tem em casa. A única coisa que vocês tem que tomar bastante cuidado é o seguinte. De repente você vai fazer um pano de prato. Procurar combinar pelo menos as tonalidades no pano de prato. Uma capa de almofada, uma coisa maior. Você pode mesclar bem, mas o paninho de prato é legal você fazer sempre combinando. Tipo, ah, eu tenho muito retalho. Então você separa todos os verdes, todos os vermelhos, todos os azuis. Então vocês vão mesclando com cores que combinam entre si, né? O preto com o vermelho fica bonito. O verde com, às vezes o verde combina com creminho, até com marrom, dependendo da cor do marrom, combina. Então dá pra ir mesclando, tá? Pra não ficar aquele monte de pano nada a ver. Às vezes coloca um amarelo e vai colocar uma cor assim que às vezes não tá combinando. Então sempre que vocês forem colocar, coloque, mesmo que fazer a mistura, mas coloque mais ou menos combinando entre si. Porque aí o trabalho vai ficar cada vez mais maravilhoso. E não deixe de colocar amor, tá? Porque com amor tudo fica lindo, tudo fica bonito. A gente faz o trabalho e o trabalho sempre fica maravilhoso, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Se gostou, não deixa de dar aí o seu joinha, tá? Deixa um like. Se inscreva no canal. Eu sei que tem muitas meninas que assistem os vídeos, tiram as ideias dos vídeos e não é inscrita no canal. Então não deixe de se inscrever, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.